Bom dia, do TG3. O gigante de vôlei low-cost Ryanair vai dar até 50 vôlei no dia, até outubro. A reportagem de Vanessa Pires, de 18 anos, que não quis dar entrevista, tentou impedir. E aí, o que será feito com essa adolescência? We're planning. Para melhorar a seguretat vial, s'invertissem muitas horas de investigação, entre outras coisas, porque es poden salvar vidas. Neste âmbito, a Universitat Politécnica de València acaba de presentar un invent que pode ser revolucionário e a solução também a um dos momentos mais críticos da condução. Neste âmbito, o que é isso? Tem um tempo na �o, sim. Você vai até agora para a próxima reunião? Você vai em Byrne. bela, está fazendo isso. estes com muito! Quero dizer que você pode o Pepe do Rio de Janeiro. É bom! Quero dizer que você pode comer antes do Rio de Janeiro. Estouado? Porque antes do Rio Mourinho... Estouado? Estouado? É mesmo com a águinha! Não, é 3, então. Vamos lá. Você vai lá também. Você vai lá, cara. Você vai lá para o que você vai lá. Você vai lá. Eu vou lá. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Sim, vai lá. Vai lá, vai lá. O que é isso? A internet nos põe na frente da mão quase qualquer coisa, mas também é um mundo infinito em que há muito talento para descobrir. Há milha de pessoas com qualidades extraordinárias que colgam seus vícios na rede, esperando que alguém os descubra. Agora é mais fácil, uma web unha a todos. Eu tinha um carro, e ele tinha um valor significado. É isso aí, em que o gênero está dentro do gênero? Vocês não podem ir embora, porque vocês sabem, como eles estão pedindo. Rua! Papa! Você deve se gritar! Eu queria dizer, que o Bernadette de um carro de volta. E quando? Você estava em seu trabalho, e o que ela fez com ela. Ah! 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 Por que você escreve? É tudo bem, não é tudo bem. Não, não é tudo bem, não é tudo bem, porque eu trouxe esse carro de Marte. Marte. E por que você trouxe ele, se ele é tão importante para você? Colette, por que você não deu a me agora? Bertrand, por que você se preocupar? Você sabe que eu não sei. Eu não sei. Marte. Marte me trouxe um outro carro e ele está fora. Eu entendi. Você quer dizer o carro de bancos? Você escutou com o dinheiro. Rua! Vocês sabem, onde ele está? Você tem o senhor que o senhor pediu, que um carro de carro de carro de carro. E ele estava lá? Foi 10 minutos. Ah! 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 Ah Hopps, 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 hopps. Come on, Ankerchen. Não vai conseguir, você é muito louco. Já essas mausas, tipo para o Dachshade. Olá, está a piccola? Não, o senhor é Bernadette. Aqui está Bernier. Ela foi embora? E onde? Não, o senhor é Bernadette. 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 Não, o senhor é Bernadette.